Olá, eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia. E hoje eu vou falar de cinco filmes que se passam na Idade Média. Mas não se preocupe, porque um dos critérios é que o filme tem que ser f... Outro critério é que o filme tem que retratar algum conceito ou fato ocorrido durante o período medieval. Fora isso, a lista não tem nenhuma ordem nem de melhor, nem de pior, nem de mais importante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, isso me ajuda muito a continuar produzindo. Ative o sininho para receber as notificações sempre que sair vídeos novos. E já deixa aquele joinha para fortalecer esse projeto. Se você não se inscrever nesse canal e não der um joinha, amanhã você vai acordar parecendo um orc do Senhor dos Anéis. Pior ainda, um orc do Hobbit, aquela versão digital horrível e mal renderizada. E o primeiro filme é Morte Negra. O filme se passa na Baixa Idade Média, que é quando as características da Idade Média estão sofrendo transformações e declinando até chegar à Idade Moderna. Alguma dessas características que o filme mostra são a queda do prestígio da igreja, a caça às bruxas e a decadência das vilas medievais. O ano é 1348 na Inglaterra medieval, que sofre com a peste bubônica, popularmente conhecida como peste negra. Um jovem monge tenta salvar da peste uma garota por qual ele está apaixonado, mandando ela para longe. Ela pede para ele fugir com ela, mas ele não quer quebrar seus votos com a igreja. Ela então fala que vai esperar ele por uma semana perto dos pântanos. O jovem monge fica indeciso, até que entra na igreja um grupo de soldados procurando um guia para uma vila, que fica perto de onde a garota disse que ia esperar por ele. O monge enxerga isso como uma mensagem de Deus e se oferece para guiar o temido cavaleiro Ulrich e seu bando de mercenários para uma aldeia remota, em uma região pantanosa que permanece intocada pela peste negra. A missão dos mercenários é caçar um necromante, que de acordo com os boatos, é capaz de trazer os mortos de volta à vida. Ou seja, a boa e velha bruxaria que os cristãos tanto amam. Aliás, eu nunca vi ninguém amar tanto o capiroto. O segundo filme é O Senhor dos Anéis. Bom, esse nem precisa eu falar muito, todo mundo já conhece. Mas o que nem todo mundo percebe é que o filme aborda uma outra perspectiva da Idade Média, que é a fantasia e as mitologias nórdicas. Elfos, anões, hobbits e orcs compõem a história. A história é relativamente simples. Na Terra-média, um período fictício, fantasioso e cheio de magia e perigos, inspirado na Idade Média, Frodo, um hobbit, recebe de presente de seu tio um anel. Logo descobre que esse anel é tão poderoso que corrompe quem o usa por muito tempo. Algo tão poderoso tem que ser destruído, pois forças malignas estão há séculos à procura dessa joia, que pode levar o mundo à perdição. O mago Gandalf une todos os reinos na missão de destruir o anel, mas o único que parece ter uma força de vontade tão grande e uma ingenuidade que impede a corrupção de tomar conta do seu espírito é Frodo. Por isso, ele é o encarregado de segurar o anel enquanto o reinos o protege contra o exército de orcs e forças malignas. E isso ao longo de uma trilogia com filmes de mais de três horas de duração. Eu lembro que correu uma lagriminha no canto do olho no final do último filme. E outra lágrima quando fizeram Hobbit. Terceiro filme é Cruzada. Cruzada é um filme de 2005 dirigido por Ridley Scott, o mesmo diretor de Gladiador. Aliás, se você acha que seria legal fazer uma lista dessa sobre filmes da Idade Antiga, comenta aqui embaixo. O filme aborda as cruzadas medievais, onde cavaleiros e camponeses marcharam para o Oriente para lutar contra os muçulmanos e recuperar a Terra Santa, Jerusalém. Muitos iam em busca de enriquecimento, aventura ou perdão dos pecados, já que a Guerra Santa era incentivada pela Igreja Católica como forma de reaver o seu prestígio. No filme, Balian é um jovem ferreiro francês que recebe a visita de seu pai, um conceituado barão do rei de Jerusalém, que dedica sua vida a manter a paz na Terra Santa. O jovem, ao qual a mulher e filho tinham acabado de morrer, decide se juntar ao pai e ajudá-lo nessa meta. Com o passar das viagens, o pai morre e deixa de herança terras e um título de nobreza em Jerusalém. Determinado a manter o seu juramento, Balian decide permanecer no local e servir como cavaleiro a um rei amaldiçoado. O mais interessante do filme é entender o lado oriental da Idade Média, a relação entre cristãos e muçulmanos, assim como o Império Bizantino. Quarto filme, Coração de Cavaleiro. Coração de Cavaleiro nem deveria estar nessa lista, porque conceitualmente, no que diz respeito à Idade Média, o filme é bem deslocado. Mas isso é de propósito, pois o verdadeiro intuito do filme é divertir. Nas mãos de um bom professor ou entendedor da Idade Média, o filme pode ser usado para demonstrar a subversão dos valores clássicos medievais. Como, por exemplo, a vontade de um trabalhador medieval de ser enxergado, o contraste entre a nobreza e a servidão. As vilas, os jogos e os ideais, tudo isso contrastando as posições da pirâmide social do feudalismo. Nascido camponês, William Thatcher, interpretado por Heath Ledger, começa uma busca para realizar seu sonho, lutar como um legítimo cavaleiro. Para isso, ele finge pertencer à nobreza. Com a ajuda de amigos, ele enfrenta o teste final de bravura medieval, o torneio de lanças, e tenta descobrir se ele tem a coragem para se tornar uma lenda. O filme tem o ritmo de uma fábula, e eu tenho certeza que você que tem mais de 20 anos já deve ter visto na tela quente repetidas vezes, e nunca se cansou de cantar aquela música do Queen junto quando toca no filme. Quinto e último filme, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é um clássico, todo mundo já assistiu na escola, e não conheço ninguém que não gostou. A história acontece no mosteiro medieval da Itália, em 1327. Uma série de mortes misteriosas acontecem no mosteiro. Muitos acreditam que é coisa do demônio. Sete mortes em sete dias. Os corpos parecem em lugares estranhos, de difícil acesso, sem um motivo aparente. Um frade franciscano é chamado para solucionar o mistério, e cai nas malhas de uma trama diabólica. Será que o demônio ronda o mosteiro? Tudo piora quando chega a Santa Inquisição. Alguém deve confessar o crime, nem que tenha suas pernas queimadas para isso. O filme é uma grande pontada nos problemas que ainda hoje assombram a sociedade. Violências sexuais, conflitos políticos, superficialidade e hipocrisia, questões de poder, esvaziamentos e valores pela demagogia. Tudo isso de forma magnificamente escrita, dirigida e atuada. A trilha sonora desse filme é incrível. Seria do caramba se você me indicasse mais alguns filmes bons. Se esse vídeo tiver bastante like, eu vou fazer uma parte 2 com as indicações que vocês me derem. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você gostou dessa lista. Então se inscreva nesse canal e me ajude deixando seu joinha. Um beijo no seu coração, grande abraço e tchau! Um beijo no seu coração, grande abraço e tchau! Um beijo no seu coração, grande abraço e tchau!